Foi sancionada pela Administração Municipal em Governador Vladares uma lei com foco na preservação das espécies da fauna aquática do Rio Doce. De acordo com a Prefeitura, a lei poderá ser revista a partir do quinto ano à medida que novos estudos técnicos e científicos aconteçam. Vamos ver na reportagem do que se trata a balança aí. A norma foi sancionada na última semana pelo prefeito André Merlo. Um decreto ainda será publicado com a regulamentação. A Lei nº 7.556 proíbe, no território do município de Governador Vladares, a captura, embarque, transporte, comercialização, processamento e industrialização de peixes da bacia do Rio Doce. A atividade pesqueira por subsistência ficou de fora do texto e está permitida, bem como o escambo, que é a troca sem uso de dinheiro. Sendo assim, a prática está liberada para a população ribeirinha e pessoas tradicionalmente ligadas à atividade, desde que seja para consumo próprio e sem fins lucrativos. O que a lei trata é com relação à pesta predatória, onde as redes, as tarrafas, essa pesta vem prejudicando muito a reprodução das espécies aqui do Rio Doce. As proibições estabelecidas pela legislação não se aplicam à piscicultura, que é a criação de peixes em ambientes controlados. A pesca na modalidade pesque e solte ou com finalidade científica também está autorizada. A lei é o ponto de partida para a preservação das espécies da fauna aquática do Rio Doce. Porém, segundo o especialista, não deve ser a única alternativa. A lei permite que faça futuras parcerias entre a Secretaria de Meio Ambiente e instituições científicas. Isso é essencial para acompanhar a situação dos peixes. Então, nesse sentido, essa segunda parte é mais importante. Não houve um estudo a fundo sobre como que essa população pesqueira afeta a situação dos peixes aqui no Rio Doce. A previsão é que a partir do quinto ano em vigor, a lei seja revista. Neste período, novas pesquisas técnicas e científicas devem acontecer. O objetivo é que as informações direcionem o estudo e entendimento a respeito da biodiversidade das espécies do Rio Doce no território valadarense e apontem o que deve ser aprimorado nas regras. É ver quais são as principais espécies que estão aqui, de que fato a cadeia atrófica, que é essa relação dos peixes comerem outros animais menores, como outros peixes, pequenos artrópodes, pequenos crustáceos, que comem o plâncton. Então, nesse sentido, a gente vai vendo não somente a situação do peixe agora, mas como ele está ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos aqui, estamos fazendo oito anos do desastre crime da lama da Samarco, que chegou aqui em 2015. Então, como é que esses peixes estão acumulando metal pesado no corpo deles? Então, estamos preocupados com a saúde do peixe? Esse é um ponto de partida também. Não é somente proibir o comércio de pesca, mas acompanhar como é que está a saúde do peixe, como é que está a cadeia atrófica. Será que essa lama que fica no fundo e o rio vai lavando, Baguari vai soltando a lama de pouco em pouco, né? E essa lama fica, nas enchentes vem bastante lama aqui. Como é que essa lama altera a topografia do fundo do rio, afetando os hábitos, os nichos desses pequenos animais, que são a base alimentar de peixes maiores, como tilápia, piau e tudo mais? Então, a topografia nesse complexo todo é muito importante. Quem descumprir a lei municipal sofrerá sanções como pagamento de multas. As penalidades são previstas em um decreto federal e aplicadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Sanções já são previstas, a Polícia Ambiental já cumpre o seu papel aí nessa fiscalização. E essa lei vem subsidiar o ato da fiscalização, dando poder para enquadrar melhor, facilitar a vida da fiscalização dos órgãos fiscalizadores. Qualquer munícipe que se deparar com um ato irregular, ele tem o direito, tem o dever de poder fazer uma denúncia para poder coibir esses atos irregulares que acontecem. Aí viva o nosso Rio Doce, né? Eu sou um dos que sempre reclamo aqui, desde que aconteceu esse crime ambiental em Mariana. A gente ouve sempre a justiça falar a respeito de questões relacionadas a indenizações, quanto a abrumadinho, que está completamente correto. Agora, a respeito de nós outros aqui do nosso Rio Doce, pouco se fala, né? A gente precisa cobrar mais nesse sentido aí, né? O rio já vinha sendo degradado, isso é um ponto. Agora, o que aconteceu lá em Mariana? Mariana destruiu a vida desse rio, né? Trouxe transtornos absurdos. Me lembro dessa imagem, assim, com muita tristeza, né? O transtorno que isso trouxe, né? É.